Senhor Ministro da Justiça, por favor Foi decidido há pouco tempo Que não podia botar algema em quase ninguém Por que estão botando algema Em cidadão que está trabalhando Ou mulher que está em praça pública E a justiça não fala nada Tem que falar, pô Vai ficar quieto, até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar pra fora, esculachar Não pode botar algema Decisão do próprio Supremo E vão ficar quietos, até quando? Isso é humilhado o nosso povo Porque isso está crescendo O pessoal fica apontando pra mim Votei em você pra você fazer alguma coisa Votei em você pra você tomar decisões Pra você brigar E é verdade Eu estou me lixando com a reeleição Eu quero mais que alguém Seja eleito, se eu vier candidato Eu quero ter paz no Brasil, mais nada Porque se for a esquerda Eu e uma porrada de vocês aqui Tem que sair do Brasil, que vão ser presos E eu tenho certeza que vão me condenar por homofobia Oito anos por homofobia Daí inventam o racismo Como inventaram agora pro Van Traub Desculpa, desculpa o Zabafo Puta que é o pariu O Van Traub pode ter que fazer a maior merda do mundo Mas racista? Vamos ter que reagir, pessoal É outra briga Tem que ser um governo com altivez Se expor Mostrar que nós temos o povo do nosso lado Que nós somos submissos ao povo Nós queremos realmente É como disse, se não me engano, o Magratate, né? Ou o Reagan, não sei Pra ser conduzido pela porra brasileira E por final Onde o povo está Vamos estar Então, vamos ter que fazer a maior merda do nosso lado